Oh, 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 tudo bem que está a Deus do Senhor Ele é como o Senhor, oh, oh, já nunca penso a esse lugar Nunca penso a esse lugar Chega lá, senhoras e senhores Música O que eu fiz a morrer De uma voz que despeguei quase toda luz Mas ainda bem Eu não sou dor de luz Eu sou de paz Não há as malas Existe o limpar Dentro da quem não conhece corpos Deus a estação Seu Cilo é o trem Que vende o teu escalar Oh, 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 oh A paz é o tempo de um treino lugar Nosso do vosso amor Vai que o bem não demora a passar No meio de mim se agradeço, Senhor Eu sou o nosso pagão Já não pertenço a rejeitar Não pertenço a rejeitar Muito obrigado!